E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A que acontece nesse final de semana entre o dia 24 e 25 de outubro de 2020, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para o primeiro confronto, já está na tela aí para vocês, é o Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Goiás e nesse jogo aí, nós temos aqui um confronto um pouco equilibrado, o Red Bull Bragantino no meu ponto de vista leva vantagem vai jogar dentro de casa, é um time que precisa do resultado, apesar que aqui na tabela de classificação se a gente puxa as duas equipes, a pontuação é quase que a mesma, lembrando que o Goiás tem duas partidas a menos e são cinco pontos de diferença, então duas vitórias do Goiás equilibra aqui, o Goiás até supera o Red Bull Bragantino na competição mas do meu ponto de vista o time do Red Bull Bragantino é melhor, tecnicamente e taticamente também enquanto que a equipe do Goiás sofre muito, como visitante ainda não venceu no campeonato, nenhuma vitória ainda então acredito aí que o Red Bull Bragantino nessa partida possa vencer, né? o que o mercado disponibilizou pra gente, aí é que eu não concordo, porque, por exemplo, nós temos um handicap asiático menos um a favor do Red Bull Bragantino, e no meu ponto de vista essa ordem tá bem esticada, né? eu vejo o Bragantino vencendo, mas não é pra tanto, eu não acho que seja uma goleada, por exemplo, do Bragantino, né? então esse menos um Bragantino, no meu ponto de vista, não tem valor, né? eu vou tentar trabalhar no live nesse confronto, deixa eu ver como é que tá alinhando mais um ponto 25 aqui, ó 1,73, cara, tem valor esse mais um ponto 25 Bragantino, ou Goiás, a 1,73 lembrando que eu não vejo aí um jogo fácil pro Red Bull Bragantino então, Goiás mais um ponto 25, a 1,73 é a minha primeira sugestão de aposta que eu deixo aqui no vídeo pra vocês, beleza? no próximo confronto nós temos a partida entre Ceará e Coritiba nesse confronto aqui, eu vejo o time do Ceará levando vantagem, né? em relação ao Coritiba, uma leve vantagem mas é importante a gente lembrar que o Ceará teve partida ali pelo Campeonato Cearense a final, onde o Fortaleza se sagrou campeão então, eu vejo aqui, talvez um desgaste físico do Ceará e o mercado tá oferecendo menos 0,5 acho que a linha justa era menos 0,25 nós temos um mais 0,5 Coritiba com odd alto e até um mais 0,75 Coritiba também com odd interessante a 1,76 é a minha segunda sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês Coritiba mais 0,75 a 1,76 lá na 1,88 tô pegando só os underdogs aqui porque o mercado tá dando muito favoritismo pra essas equipes mandantes, que tem um leve favoritismo mas não é pra tanto, né? essas odds estão esticadas assim que o mercado tá oferecendo no próximo jogo nós temos aqui às 21h o Atlético Mineiro enfrentando o Sport e nesse confronto aí eu vejo o favoritismo do time da casa, né? do Galo, vem jogando muito bem o Sport sofreu uma oscilação aí no campeonato e muito pela questão do desgaste físico o time não tem tantas peças pra repor e aí nós temos aqui o Galo favorito pra vencer essa partida se a gente for olhar as odds nós temos 1,75 pra o Galo e menos 1,5 a favor do time da casa cara, eu acho que essas linhas estão muito esticadas, né? por mais que o Galo esteja jogando muito bem se a gente puxa ali a tabela de classificação o Galo é o terceiro colocado precisando pontuar tem um jogo a menos em relação ao Flamengo e o Inter com 31 pontos o Galo aqui vencendo pode tomar a liderança mais uma vez então é um jogo muito importante pro Galo mas apesar da oscilação do time do Sport, né? que caiu de remedimento o time do Jair Ventura eu não acho que seja pra tanto assim essa odd e aí o mercado mais uma vez deixando valor pro Underdog aqui no mais 1,75 é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês a favor do Sport é a terceira sugestão de aposta mais 1,75 o Sport lá no 8-back, beleza? no próximo confronto nós temos aqui o Bahia contra o Fortaleza mas esse jogo foi cancelado devido ao jogo da Copa do Brasil e também o jogo do Campeonato Cearense, né? uma rotina bem puxada aí pro time do Fortaleza então essa partida acabou sendo adiada, beleza? vamos lá pro próximo confronto que aí é no domingo às 16 horas o Fluminense vai enfrentar o Santos que inclusive hoje, enquanto eu gravo esse vídeo de aniversário do Pelé, né? 80 anos o Pelé que vestiu a camisa do Santos e numa partida lá na Nigéria ele tava lá na Nigéria e aí acabou tendo que vestir a camisa do Fluminense porque senão a torcida não ia deixar ele a partida acontecer e ia causar confusão, né? então o Pelé já vestiu a camisa do Santos e já vestiu também a camisa do Fluminense e aí agora, pra esse jogo, né? falando sobre o favoritismo dessas equipes eu acho que é um jogo equilibrado, né? o Santos vem jogando bem com o Marinho mas vai jogar fora de casa como visitante do time do Cuca o Fluminense do Orda e a Helmer também vem de resultados interessantes ali apesar de ter empatado as duas últimas mas o Fluminense não perde a seis jogos, né? e vai ter um aniversário difícil aí pela frente que é o Santos que na última venceu o Defensa e Justiça pela Libertadores tá classificado pra próxima fase eu acredito aí que o jogo seja equilibrado e o mercado tá oferecendo odds altas pro Santos no meu ponto de vista esse mais 0,25 Santos tem valor e é a minha sugestão de aposta, beleza? mais 0,25 Santos a 1,87 é a minha quarta sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês ainda no mesmo horário nós temos o jogo do Atlético Goianiense contra o Palmeiras nesse confronto aí nós temos um Palmeiras muito pressionado mas muito mesmo precisando do resultado e vai enfrentar um Atlético Goianiense que é bem treinado, né? é uma equipe bem organizada taticamente vem aí de três jogos seguidos sem perder na última empatou com o Atlético Paranaense com dois jogadores a menos então fez mais uma boa partida o time do Atlético Goianiense que poderia ter vencido se tivesse com todos os seus titulares mas não aconteceu e agora vai enfrentar o Palmeiras que tá com um manchinho muito alto na última partida o Palmeiras na Libertadores acabou goleando o Tigre mas vinha de uma sequência muito desgastante pressionada ali que acabou culminando até na saída do Vanderlei no Xemburgo o Tigre é uma equipe bem limitada isso todo mundo já sabe o Palmeiras foi lá conseguiu vencer com facilidade dentro de casa também fez seu papel, né? e diminuiu um pouco a pressão ali, mas no Campeonato Brasileiro a equipe é apenas a oitava a equipe que tem um investimento e um time muito bom então é... deixando a desejar muito, né? lá na 8th Bad nós temos aqui a favor do Palmeiras o menos 025 com a de 2.02 né? eu acho que esse handicap zero deixa eu ver quanto é que tá aqui a favor do Palmeiras possa ser interessante, cara handicap zero não tá sendo disponibilizado então esse menos 025 aqui possa ser interessante também mas eu acho que é uma sugestão pro live eu não vou fazer nada pré porque o Palmeiras não tá conseguindo render e vai enfrentar uma equipe bem chatinha aí bem cascuda que é essa equipe do Atlético-Gueniense então ficar de fora do pré-jogo mas se eu ver que o Palmeiras tá jogando bem eu pego esse menos 025 o jogo do São Paulo e Botafogo foi adiado, né? por conta do confronto da Copa do Brasil e agora nós temos aqui o Internacional e Flamengo às 18h15 do Domingão o Internacional inclusive esse jogo tá rolando bolão lá no Twitter eu vou deixar o link aqui na descrição você clica deixa seu palpite valendo 3 freebats de 50 reais pra que você possa conhecer um 8-bet é fácil é só seguir as regras o link vai estar aí na descrição, beleza? nesse confronto aí eu vejo um duelo bem interessante, né? eu vejo um leve favoritismo pro Flamengo o Internacional cresceu na competição mas se a gente pega ali os adversários que a equipe teve no campeonato foram adversários bem limitados, né? o Bragantino num péssimo momento o Atlético Paranaense numa má fase o Sport muito desgastado o Vasco da Gama também não tá jogando muito bem e aí no confronto da Libertadores vocês podem ver que ele foi lá e perdeu na última partida tudo bem que poupou alguns jogadores mas eu vejo aí essa evolução do time do Internacional se deu muito também pelos adversários que a equipe acabou enfrentando no jogo contra o Flamengo eu vejo um leve favoritismo do Flamengo em termos de odds deixa eu ver como é que tá aqui menos handicap zero o Flamengo dentre essas duas equipes eu prefiro ficar do lado do Flamengo no handicap zero mas uma outra sugestão de aposta também que eu acredito que possa estar entrando é o Ambas Marcom lá no 8 o Beto tá pagando 1.78 esperar pro live alguns minutinhos dá pra pegar uma odd mais alta é uma outra sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês o Ambas Marcom nesse confronto beleza? e por último nós temos aqui o Atlético Paranaense Grêmio a equipe do Eduardo Barros vai enfrentar o Renato Gaúcho que na última partida acabou empatando ali com o América de Cali acabou cedendo o empate e vem de um empate também contra o São Paulo mas nesse empate contra o São Paulo a equipe do Grêmio até que jogou interessante enquanto que o Atlético Paranaense vem aí pra esse jogo depois de uma derrota pro Penharol e não é só pro Penharol uma sequência ali de mais de 6 jogos sem vencer e provavelmente vai ter muitas dificuldades contra esse Grêmio do Renato Gaúcho também então as linhas que eu precifiquei pra esse confronto foi o menos 0,25 Grêmio o mercado tá oferecendo um handicap 0 eu acho interessante essa aposta aí do handicap 0 Grêmio porque se der empate a aposta é devolvida é mais uma sugestão de aposta que eu deixo pra vocês handicap 0 Grêmio a 1,85 lá na 1,8bet beleza? e essas são minhas sugestões de aposta se você tem alguma dúvida alguma sugestão deixa nos comentários todas as odds que eu tirei como base aqui são da 1,8bet se você ainda não tem conta lá clica no link aí pra se cadastrar aproveite o bônus 100% até 200 reais pra você realizar suas apostas numa casa de aposta asiática que oferece boas odds bons limites pros apostadores também suporte 24 horas por dia e facilidades no saque e depósito beleza? tamo junto e até o próximo vídeo tchau